A Laguna tá secando o gel faz 15 minutos sem parar. Isso vai acabar mal. Precisamos tirar ela dessa. Esses cálculos são muito difíceis. Estou pensando em ir para a biblioteca estudar mais tarde. É! A biblioteca é um lugar maravilhoso pra estudar e pra... colocar conhecimento no seu cérebro. Quer dizer, se você tiver um... É só isso? Você fica secando o cara por quase uma hora e é só isso que consegue falar? Ai, qual é? O Gil é praticamente um lorde. Ai, por que ele falaria comigo? Querida, ele acabou de falar com você. Ai. Você tem os olhos lindos. Eu tenho que encontrar o meu livro de cálculo! Eu só quero mergulhar numa poça e nunca mais sair de lá. Esse é o livro que estava procurando? Me encontre na fonte às três horas. E aí Legenda por Sônia Ruberti